Olá, estamos entrando aqui com o nosso talk quinzenal sobre gestão de comunidades. Vou dar uns minutinhos aqui para a galera ir entrando, mas já estamos aqui preparadíssimos para começar. Bom, fala galera, vamos dar início aqui ao nosso talk sobre gestão e engajamento de comunidades. Eu e o Gustavo Comelli, heads de community do distrito. A gente está aqui, eu por São Paulo, Comelli por Curitiba. A gente está aqui com dois convidados super, super especiais, super experts em comunidade. E a gente tem um grande prazer de trazer eles aqui para falar com vocês. Queria começar com a Laura, para ela se apresentar. Laurinha, fala para a gente tudo que você faz e mais um pouco. Tudo que eu faço mais um pouco, mais um pouco não vai dar. Eu sou fundadora do Clube de Negócios, que é um hub de inovação que fica em São Paulo. A gente tem como objetivo conectar empreendedores a todo o ecossistema, para que ele seja mais sustentável e mais acessível para todo mundo, e aí dando mais chances de sucesso para esses empreendedores. E recentemente eu fundei, junto com o meu sócio João, a Soul Working, que é uma empresa especializada em gestão de facilities de outros espaços e empresas, e também por gerir, engajar e manter comunidades. Vou parar por aqui só para não ficar muito acordo. Depois conta um pouco mais, né? Depois fala um pouco mais aí. Calil, é um prazer estar com você aqui. Fala um pouquinho de tudo que você faz também, já lançou 428 startups, e agora tem uma startup de comunidade, maravilhoso. Obrigado, gente. Eu estou realmente a minha quarta startup. Tem novidades aí que a gente vai divulgar nos próximos dias, mas ela cresceu muito, são centenas de comunidades hoje que, criadas na plataforma do Opana, onde você cria, as pessoas criam comunidades, colocam seu próprio domínio, é white label, convidam pessoas para escrever sobre o assunto, um assunto determinado do nicho, né, daquela comunidade. E a gente hoje tem, essas centenas de comunidades falam de diversos assuntos, beleza, saúde, empreendedorismo, e todas, e muitas com muito sucesso, não só no engajamento e, no engajamento das pessoas, mas também depois na monetização desse cliente com assinaturas, vendas de cursos e outras coisas. Está sendo muito interessante fazer tudo isso. Muito bom. Comely, quer começar aí? Acho que você está sem microfone, Comely, você está sem áudio. Agora sim, boa noite a todos. É um prazer receber Laura e Calil, né, então, sejam bem-vindos aí a essa live do distrito, né. A nossa ideia hoje é falar um pouquinho mais sobre essa questão das comunidades online, né, como é que a gente migra para as comunidades online. Então, vou começar com algumas perguntinhas aqui, né. Primeiramente, a gente, qual é a importância, né, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre qual é a importância da comunidade online. Se a gente considerar o momento atual, a gente, né, é totalmente relevante, mas a gente sabe que sempre é bom, né, já era antes a comunidade online, como vai ficar isso para frente. Então, qual é a importância de vocês hoje para manter no online toda a comunidade engajada? Quer começar, Laurinha? Pode ser. Bom, para a gente aqui, principalmente nas atividades que eu tenho me dedicado mais, as comunidades online tem sido a forma que a gente tem de manter todo mundo engajado, principalmente no que esteja, assim, essas trocas, as parcerias, que é onde a gente trabalha muito, assim, a gente trabalha muito para fomentar isso. E essa gestão das comunidades, principalmente online, tem gerado para a gente um valor muito grande. A gente percebeu que houve uma aproximação maior dos nossos parceiros e dos nossos membros, justamente por conta dessa, vamos dizer assim, a diversidade física que a gente tem enfrentado, né. Então, as pessoas não podem se conectar fisicamente, elas têm que se conectar, enfim, necessariamente por lives, por calls, enfim, de várias formas diferentes. E isso tem feito com que elas deem mais atenção, vamos dizer assim, chamar de atenção plena aí para essa conversa, né, que elas estão desenvolvendo com as outras pessoas e os negócios acabam se desenvolvendo de uma maneira melhor, né. Fora isso, a gente tem percebido surtos de criatividade. Então, a pessoa chama a outra para conversar, para de repente pensar numa parceria, surgem produtos novos, surgem parcerias que não tinham sido nem cogitadas antes, e aí isso tem tracionado muito a comunidade no sentido de geração de oportunidades. Tem sido uma experiência, se há um lado bom no estudo, o lado bom é que as pessoas estão mais engajadas. Muito bem. Isso é de bola. Calil, e aí? Então, as comunidades que a gente cria, né, eu gerencio, eu estou nos últimos três anos gerenciando, elas são em volta de início, de conteúdo, né. E a proposta inicial de valor era já quebra da necessidade do presencial, de ter um local físico presencial, onde as pessoas precisassem se encontrar para conhecer mais sobre um determinado assunto. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, tem a Academia Médica, que é uma comunidade de uma pessoa chamada Fernando, que montou com a gente, Academia Médica Combr, hoje ele tem lá 180 mil médicos já cadastrados, eles falam sobre o que a faculdade esqueceu de contar, né, a proposta de valor é, os médicos querem escrever sobre o que a faculdade esqueceu de contar, outros querem ler, e aí a gente consegue fazer, são mais de 300 pessoas escrevendo em conjunto sobre esse tipo de assunto, e hoje eles têm uma média de 600 cadastros por dia, né, então 600 novas pessoas entram nessa comunidade diariamente para debater sobre esses assuntos. Se vocês uma hora visitarem, vocês vão ver que os textos, eles são bem informais e são de médico para médico, né, um médico falando sobre como cobrar minha consulta, né, outro médico falando sobre como tratar, como coisas, por exemplo, de ventilação mecânica para covid. Então, assim, os assuntos que rolam lá são muito, muito nichados, né, nesse, nesse ambiente. Como eles escrevem muito, eles acabam tendo uma grande relevância no Google e acabam tendo muito acesso, esse é um exemplo, né, que eu estou citando. E as pessoas que escrevem lá acabam virando autoridade, né, então todo mundo acaba ganhando com isso. Quem é o dono da comunidade ganha, quem escreve ganha. Então, eu acho muito importante, nesse momento do covid, tá saindo, assim, as comunidades que a gente tem, elas estão crescendo de tamanho três vezes mais rápido do que antes, né, as pessoas estão em casa, eu acho que elas já cansaram da TV, já cansaram das lives, muitas de coisas que, assim, tem lives úteis, mas lives nem tanto. E aí, cansaram de muitas coisas e foram para as comunidades, né, e aí a gente acabou tendo muito acesso em todas, em comunidades muito diferentes. Então, acho que o momento atual, assim, ele é, é um momento que está mudando essa visão, mas eu acho que essa visão vai ser permanente, né, acho que a gente vai ter aí pessoas que estão entendendo que o online chegou para ficar e vão criar comunidades cada vez mais no ambiente online, vão trazer essa troca para o online, mesmo que tenha no final uma, algo que seja presencial, o online vai talvez assumir uma posição de ser o primeiro lugar e o presencial o segundo. E já foi o inverso, né, muitas vezes. Calil, você falou aí do número de crescimento de comunidades, né, o do engajamento das comunidades, é, você já tinha comunidades, por exemplo, lá na plataforma, que já estavam ativas, funcionando, como você citou aí, a do Fernando Carbonieri, né, Academia Médica, e, mas muita coisa nova veio, surgiu, tem muita gente que embarcou na comunidade online, tentando encontrar alguma resposta para o offline que já não estava mais acontecendo? Isso, porque essa transição tem uma série de dificuldades também, né, não é só subir lá, né? Não, não, a dificuldade do online, ela, ela é, ela é quase a mesma do presencial, eu gosto de falar, gosto de dar um exemplo da criação de uma comunidade, com exemplo que fica muito claro para muita gente, que é a criação de uma conta no Instagram. Se você criar uma conta no Instagram e simplesmente pôr uma foto lá, né, eu acho que esse exemplo ali, às vezes ele esclarece algumas coisas, colocar uma foto, duas, e nunca mais voltar, não se esforçar, não chamar as pessoas, não criar conteúdo relevante, não engajar as pessoas, aquilo, aquilo ali nunca, você nunca vai ser um influencer naquele seu canal. A diferença de quando você criar uma comunidade, um perfil no Instagram, é só que você consegue trazer muitas pessoas para escreverem, para compartilharem conteúdo junto com você, então, o esforço, ele é, ele, no começo ele é igual, mas assim que você vai criando os superfãs, né, eu digo que uma comunidade, para ela ser incrível, ela precisa só de 100 superfãs, 100 pessoas que amem aquilo e queiram construir junto. Então, o seu objetivo é achar esses 100 superfãs, porque aí o seu problema não é mais o crescimento, é barrar, é manter a qualidade do ambiente, né, manter a moderação, manter tudo, mas são dificuldades bem, bem, os dois são difíceis, né, criar uma comunidade offline é difícil, criar uma comunidade online também é, e acho que são dificuldades, mas são dificuldades diferentes, né. Legal. A gente, no distrito, a gente também fez bastante, né, Comélia, esse trabalho aí de migrar, a nossa comunidade era híbrida online, offline, mas com todo esse processo a gente teve esse, essa transformação aí de tornar a nossa comunidade totalmente online, por enquanto, né, e claro, a gente encontrou muitos desafios, mas eu vejo também muitas oportunidades. Laurinha, você que faz, enfim, tem, faz a gestão aí de co-workings e tá envolvida em tantas comunidades, como que tem sido esse processo pra você também, de transformar a comunidade do off pro online? Que desafios aí você tá enfrentando? O maior desafio, eu acho, é convencer as pessoas a retornar, né, vamos dizer assim, o que a gente fez, na maioria dessas comunidades, foi, a gente criou uma constância, né, uma frequência desses encontros, então, como esse, né, vocês colocaram aí quinzenal, a gente tem, tem calls quase que diários, né, todo mundo se encontra e começa a conversar e vamos trocando informações e tudo mais, o mais difícil foi começar assim, né, então, entender qual era a frequência adequada pra aquela comunidade se falar, quando a comunidade é menor, evidente que é muito mais fácil de reunir essas pessoas, mas a gente tá, tem comunidades que a gente tá falando aí 500 pessoas, são comunidades muito mais difíceis de reunir, então a gente identificou esses horários pra juntar todo mundo e sempre buscar um assunto que seja pertinente à grande maioria, né, são coisas, por exemplo, não adianta, exato, não adianta a gente falar de nada super específico, né, ah, eu vou falar sobre marketing para o Instagram, para empresas trabalhem com alimentação, coisas muito afuniladas, vamos dizer assim, então a gente sempre joga provocações que doam um pouquinho pra todo mundo, pra todo mundo trazer essas visões diferentes, e aí a gente percebeu que essas provocações que fazem com que visões diferentes, de backgrounds diferentes se misturem, é que tem gerado muito valor pra essas pessoas, né, e o que é mais legal, a gente tem escutado uns feedbacks muito bacanas, do tipo, é, quando eu tava no espaço, eu não tinha tanta interação, quando eu tava conversando, quando eu tô dentro do espaço físico, eu converso com uma, duas pessoas, quando muito, sempre as mesmas, eu conheci um monte de gente que trabalhava no mesmo espaço que eu, virtualmente, que eu nunca vi pessoalmente, e a pessoa tava do lado dele, sabe, coisas, a gente tem percebido esse tipo de, de coisas nesse sentido, então o valor que veio pra gente aí, foi, foi dessas pessoas começarem a entender, né, e o grande desafio é mantê-las conectadas, então a gente coloca um horário de início, de fim, a gente entendeu essa questão dos assuntos, a gente focou bastante nessa, na frequência, então assim, não pode falhar, se é um dia sim, um dia não, tem que ser um dia sim, um dia não, não dá pra fazer edições especiais super ultra e coisas nesse sentido, e buscar sempre um clima bastante amistoso, né, então, são coisas que a gente fala pras pessoas, cara, se você tá realmente muito bravo, se você não pode estar presente ali naquele momento, então, talvez não seja um de voo pra você participar, porque isso acaba pegando nas outras pessoas, né, imagina, você tá numa live, você vê na câmera a pessoa atendendo o telefone, a pessoa fazendo qualquer outra coisa, super desestimula as pessoas que estão ali na conversa, então a gente tem trabalhado muito nisso, assim, até grosso modo, né, uma etiqueta que a gente criou dentro dessas conversas da comunidade. Isso, de certa maneira, nasce, né, dessa relação lá do offline também, né, as boas práticas, os bons comportamentos, né, o uso comum das coisas, e a gente sobe algumas coisas pra cá, né, Calil? Tem umas diferenças grandes nisso, né? Então, eu acho que as pessoas, assim, a gente, no começo, dentro do ambiente, a gente tinha, assim que a pessoa entrava, ela era, a gente subia as regras, né, as regras, a idade, tudo, depois a gente foi abolindo isso, porque as pessoas, a gente começou a perceber que as pessoas sentiam o que, quais eram as regras, o que valia, o que não, fazendo parte do ambiente, sabe? Por exemplo, quando ela, ela vai, entra e vê lá, tem, ela vê os, ela vê os tipos de texto que tem ali, ela acaba escrevendo muito parecido com as outras pessoas escrevem, ela acaba comentando muito parecido, ela acaba, se o, se a gente tem uma gestão de comunidade muito bem feita, esse gestor, ele consegue engajar as pessoas a fazer essa interação, a voltarem, porque isso depende, sim, de uma gestão, né, depende de alguém olhando a comunidade algumas horas por dia, isso não, isso não se dá sozinho, né, é importante ter lideranças também dentro da comunidade, então, assim, eu acho que a, o entendimento do que, de como se portar lá dentro acaba passando de uma pessoa para outra, e o que, e o que vocês falaram agora de, de ambiente de colaboração, do ambiente de troca, é, eu vejo também agora com a questão do Covid, tipo, você entra às vezes em grupo de discussão que tinham, é, duas interações por hora, hoje tem 15, 20 interações de pessoas trocando, e melhor, né, no, no, no social learning, sabe, uma pessoa ajudando a outra, ensinando a outra, eu nem preciso ter um tutor ali, que ajude elas a entenderem muito do que elas estão falando, é um social learning mesmo, é uma pessoa ajudando a outra, essa colaboração é algo que é, que é latente dentro das comunidades web, né, eu acho que também é uma nova cultura que está se estabelecendo, eu acho que, eu sei que esse momento, ele é muito ruim, tem muita gente sofrendo, tem, tem gente passando necessidades, é, que a gente não consegue nem descrever aqui, a gente também tem uma comunidade lá que chama Quarentena Solidária, que é para realmente ajudar as pessoas que estão com a maior dificuldade, do Rodrigo Deda, sabe, daqui do Paraná, e, mas, é, de outro lado, a gente está passando por uma transformação também de hábitos e de, e de uso da tecnologia, que eu acho que a gente nunca mais vai voltar para um estágio anterior, eu tenho certeza, a gente não, não vai voltar para um estágio anterior ao que a gente está agora, a transformação, ela está latente com pessoas que a gente não imaginava, acho que o salto, o salto que a gente está dando é de uma ou duas gerações na parte, na, no que é o uso da tecnologia e nos encontros online, sabe. e está colocando quase todo mundo na mesma página, né, porque quem era um pouco avesso a isso, resistente, hoje está tendo, né, está obrigado a participar, usar isso, e aí acaba depois da, desse impacto inicial, até eventualmente se acostumando com parte disso, né. Tem, quer falar, Lili, quer puxar a pergunta? Ó, uma curiosidade aqui, todo mundo, é, hoje começa com L aqui, né, então tem uma pergunta, é Luiz Gustavo Comelli, Lilian, Laura e Luciano Calil, e agora tem uma pergunta aqui da Lorena, só para completar, é, um L com uma vogal, cada, cada um com uma vogal, né, então vamos completar com a Lorena, no interior tenho tido dificuldades em engajar a galera de forma online, alguma dica? Vou emendar também com a pergunta aqui da Mariana, tá? Tem um desafio de encontrar geradores de conteúdo, muitos entrando para consumir, poucos autores. Queria que vocês comentassem, é, um pouquinho, depois a gente vai falar um pouco mais sobre engajamento ali, que é a pergunta da Lorena, mas queria que vocês comentassem um pouquinho sobre conteúdo, enfim, como você engajar essas pessoas a produzir conteúdo dentro de uma comunidade também. Laurinha, se você quiser começar. Na Sol, quando a gente faz essa gestão da comunidade, a gente tenta mapear essas pessoas, né, quem é que está disposto a gerar conteúdo e quem são aquelas pessoas que de fato conseguem compartilhar mais conteúdos ali dentro. E uma coisa que a gente percebeu ao longo da nossa atuação foi que a pessoa, para ela se sentir estimulada a escrever o conteúdo, né, a compartilhar, ela precisa ver valor naquela comunidade. Então, aí a gente entra com questões como o senso de pertencimento, como rituais, enfim, uma série de coisas que fazem sentido ali para aquele grupo. Então, o que a gente faz é validações sociais da pessoa, né, no sentido de reconhecer publicamente que aquela pessoa é uma pessoa que compartilha, que está engajada e que, enfim, pode agregar muito para a comunidade. Na verdade, nada mais é do que reconhecer de fato o que aquela pessoa já faz. Só que ela precisa saber, né, não adianta ser só aquele carinho de mãe ali que, puxa, eu sei que ela gosta muito de mim, mas é isso, né. Então, a gente faz esse reconhecimento das pessoas e convida elas a, de fato, trazer mais informações ou liderar, de repente, grupos de trabalho, reuniões específicas para que ela seja reconhecida pela comunidade como uma referência e também que a comunidade contribua, de repente, dando ideias de conteúdos para aquela pessoa compartilhar. Isso tem funcionado bastante para a gente. Uma outra coisa é ao contrário, né, a gente lança o conteúdo para a comunidade no sentido de, ah, esse é o tema da discussão e a pessoa que mostra, se mostra mais animada, mais engajada, normalmente é a pessoa que sabe, é aquela coisa assim, tipo, ah, já que você está tão engajado, aproveita e escreve um pouquinho para a gente sobre isso. Tem funcionado, né, e não necessariamente focar em texto, mas focar em vídeo, podcast, que seja, vários formatos diferentes, para fazer com que a pessoa consiga transmitir aquilo que ela acha interessante. Em alguns casos, a gente tem até um Google Drive, onde a pessoa pode ir alimentando as pastas com os mais diversos assuntos e as pessoas vão acessando para ter esse compartilhamento. Isso tem sido uma experiência interessante nesse sentido. A gente convida a pessoa a participar, compartilhando aquele conteúdo, sem necessariamente constranger ela a fazer, né? Então, ela se sente, de fato, estimulada e ela sabe que ela tem uma audiência ali. E as pessoas vão se trabalhando nesse sentido. E, Calil, isso tem a ver com os superfãs que você comentou antes? Também? Tem também, os superfãs são os que escrevem. O que a gente tem visto, é o que dá mais certo para a gente, nesse desafio de começar a ter pessoas para escrever conteúdos dentro do ambiente, é começar comunidades nichadas, sabe? Eu tenho um case aqui que eu estava lembrando enquanto você estava falando, que é muito interessante, é do educadoresdabeleza.com.br É uma comunidade de cabeleireiros, que eles começaram no nicho do nicho. Eles não falam, eram cabeleireiros, mas eles não falam de corte, não falam de mechas, não falam de penteado, não falam, eles só falavam de colorimetria, como colorir um cabelo. Hoje, na comunidade deles, tem umas 60 mil cabeleireiros, eles têm 700 pessoas que já escreveram algum conteúdo e o mais legal é que essa comunidade, o que acontece é que as pessoas escrevem e as outras, elas têm muita necessidade de receber mais informação sobre aquele conteúdo, elas comentam esse conteúdo. Então, se vocês entrarem lá, depois de uma hora para ver, vocês vão ver que tem posts com, tem posts com 300 interações de comentários, centenas de likes também, outros menos, mas nunca menos de 20 comentários, né, os posts normalmente. E o que aconteceu? Então, qual foi a dinâmica que eles fizeram? Começaram falando só de um conteúdo que era muito, é um conteúdo nichado, específico, depois que a comunidade já estava andando, né, depois que a comunidade já tinha passado lá dos seus 30 mil clientes, começaram a permitir outros assuntos que nem corte, 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 penteado e outras coisas. Eu acho que quando você resolve um problema, uma dor, e que você não tem esse assunto, por exemplo, você entra lá, o último post, o post que foi aprovado hoje é, tipo, ciclos de crescimento do cabelo. Onde que uma cabeleireira vai falar disso? Não é no Instagram, né, no Instagram ela vai pôr fotos das clientes finais, não é no, não é no Face, não é no LinkedIn. Se você, se você consegue achar um nicho, começar nichado, você vai ver que o problema de escrever, ele é menor do que se você começar genérico, né, que aceita todo tipo de conteúdo. E aí depois que a comunidade começa a criar força, aí se você tem os 100 superfãs, aí se abre para outros assuntos. Tenho feito isso bastante, tem dado certo. Legal. Aqui tem uma pergunta. Boa, boa, manda, manda aí. Eu vou mandar a pergunta aqui que passou do Leonardo, né, além do distrito aí, recomendações de livros e sites. Eu tô colando aqui o link da CMX, também um link chamando para o teu livro, Calil. É, legal. E o e-book de gestão de comunidades do distrito, também. Mas se vocês quiserem sugerir mais algum outro conteúdo, né, que vocês tenham para compartilhar. Calil, olha o seu livro maravilhoso. É que livros no Brasil não tem muitos. A gente escreveu esse exatamente por essa falta. Eu escrevi com uma pessoa chamada Marilvia, que ela é uma pesquisadora de comunidades no mundo inteiro. Então, Fiver B, Fiver B, CMX e... Acho que Fiver B, as referências internacionais é o CMX e o Fiver B, que são grandes estudiosos, né, do que são comunidades, tipos de comunidades e tudo. Agora, livros lá fora tem muitos. Tem uma relação, tem pelo menos uns 20 bons livros, né, lá fora, de pessoas que estão estudando, criando comunidades online, fazendo a diferença. Eu acho que se você sabe inglês, você não vai ter problema. No Brasil, a gente tem muito pouca... A gente tem muito pouca informação mesmo ainda, mas quem procura... Use um Google Tradutor, se tiver dificuldade no Google, no CMX, e você vai ficar espantado com a riqueza de conteúdo que tem nessas plataformas. Lembrando que agora a gente tem o channel aqui do CMX em São Paulo, e a gente agora foi aberto em Campinas também, um canal lá. Então, sigam também, eles estão fazendo eventos online, super bacana, super recomendo aí. Tem uma outra... Acho que tem um pouco a ver com o que a gente vinha falando. A Débora, ela fala que a maior dificuldade no início é como engajar uma comunidade para que ela se sinta confortável para escrever, compartilhar conteúdo. E ela até cita aí a duopana Kalil. Quer falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais sobre o início de uma comunidade? Como é que começa esse engajamento? Débora, é super difícil. Não é só para você, não é para todo mundo que começou uma comunidade com a gente. Que nem eu, vou dar um exemplo de novo da Academia Médica. Hoje ele tem 600 cadastros por dia, mas no primeiro mês ele teve 3 cadastros. Aí passou mais um mês, ele teve 50 cadastros. Aí depois de 3 meses, ele tinha 300, 400 cadastros. Ele levou 7 meses para ter mil cadastros de pessoas na comunidade. Só que o que aconteceu, quando ele atingiu 2 mil cadastros, ele foi de 2 mil para 10 mil, de 10 para 20, de 20 para 40. E hoje ele cresce, é, é um vírus. Então, e hoje ele cresce. O que eu vejo de, a maior dificuldade, é que as pessoas, eu vejo muita gente começar uma comunidade e desistir antes da hora que ela vira exponencial. É que o que acontece, o começo, ele é difícil. Tanto que eu falo assim, na primeira semana você vai fazer sozinho 5 interações. Na segunda, o seu objetivo é conseguir uma. Sabe, você vai fazer 4 e vai conseguir uma. Na terceira, você vai conseguir duas. Então, assim, ele é um trabalho complicado, a menos que você seja um influencer, né? Eu já vi comunidades de influencers, tipo, estourarem em um mês. Começarem já ter todo, porque o influencer, ele já tem a comunidade dele. Ele só migra ela de plataforma. Agora, uma pessoa que está criando uma comunidade do zero, ela vai ter uma dificuldade enorme. Mas, assim, eu nunca vi também alguém passar dos 6 meses sem ter os 100 superfãs e trabalhar todo dia. Então, não comece uma comunidade se você não tiver duas horas por dia para se dedicar àquele assunto. Assim, essa é a minha deixa. Não adianta ser displicente com isso e esperar que ela aconteça sozinha. Vai exigir um esforço seu muito grande. Então, depois a gente vai falar de engajamento e algumas métricas também. Mas você já passou aí citando alguns exemplos de como medir, né? Uma interação por semana, depois duas, depois três e crescendo. É um exemplo, né? Isso. A gente vai entrar em métricas daqui a pouquinho. Só uma pergunta aí da Juliana, que ela fala... Até tem umas perguntas mais para cima ali também sobre métricas. A gente vai falar daqui a pouquinho e já reúne todas essas perguntas. Mas a Juliana pergunta como que é o modelo de negócio. É interessante falar de modelo de negócio de comunidade. O que vocês acham? Eu acho maravilhoso, gente. Na verdade, eu acho que a maior dificuldade da comunidade, do ponto de vista de monetização... Na verdade, são duas, né? A primeira é os gestores da comunidade entenderem que não há constrangimento De repente você cobrar para a pessoa participar da comunidade Mas as pessoas precisam perceber valor naquilo, né? Então, assim, não é entrar aqui na minha comunidade e custar mil reais por mês Para você só estar aqui no meio. As pessoas, de fato, precisam perceber valor. O que elas podem, o que elas não podem fazer Que tipo de pessoas elas podem acessar Que tipo de vantagens são entregues para elas E a partir daí você justifica aquele preço, né? Então, aí você tem muito a percepção de preço e valor Mas eu acho assim Monetizar a comunidade não é complexo Se você tem uma proposta de valor muito clara E um propósito de comunidade muito claro E isso, enfim, é minha opinião, obviamente Mas pode ser uma percepção equivocada Isso acontece porque a gente tem vergonha de ganhar dinheiro, né? A gente acha que é feio E a gente não consegue mostrar para as pessoas E comunicar para as pessoas adequadamente Os valores que a gente oferece Então a pessoa não se identifica com a comunidade O propósito não está claro Ela acha que é só alguém querendo arrancar dinheiro dela E a coisa descamba, né? E, obviamente, as regras Tem que ficar muito claras para a comunidade Sim, é uma comunidade que você tem que pagar para participar As regras são essas aqui Você infringindo as regras está fora Por favor, entenda Ainda mais porque é uma apreciação de serviço Quando você cobra, principalmente, né? Calil Calil Ela cita ali a academia médica, né? A academia O que acontece? Na Dupana, a gente tem comunidades que são fechadas Que as pessoas cobram para participar Mas os grandes cases nossos Eles são de comunidades que têm conteúdo Que eles conseguem fazer uma mescla disso Tem o conteúdo fechado para você participar Que é um conteúdo exclusivo Normalmente produzido pelo líder da comunidade Ou por alguma autoridade E tem o conteúdo aberto Que é assim Se você entrar mesmo O exemplo aí que ela perguntou é a academia médica Se você entrar na academia médica Você vai poder ler o conteúdo Desses mais de 300 médicos que já escreveram lá Isso dá para eles relevância e autoridade Porque eles são médicos que estão escrevendo O ganho está aí Na autoridade que eles estão ganhando em escrever Dentro da academia médica Isso é tudo aberto E livre, free, indexado no Google E traz resultados de long tail Resultado de... São milhares de posts escritos Trazendo muito mais gente lá para dentro As pessoas que escrevem compartilham o próprio conteúdo E aí amigo de médico é médico Então quando um médico compartilha Ele traz outros médicos para dentro do ambiente E a gente faz a gestão disso de forma aberta E aí o que acontece? Quando você quer ter um estudo Por exemplo, agora tem um curso lá sobre Ventilação pulmonar Que é para ensinar médicos Trabalharem com pacientes que estão na UTI com Covid Então, e ele está vendendo E a parte é paga E aí por quê? Tem um professor, envolve um treinamento Mentoria, envolve horas De várias pessoas que estão lá Gerindo a comunidade médica integradas Então, a gente tem visto muito sucesso nessa troca A gente tem comunidades também Que é muito interessante Que tem esse ambiente fechado da troca Onde é pago E aí quando um conteúdo é muito bom Lá na parte paga No conteúdo exclusivo O gestor da comunidade pede para a pessoa Publicar também na parte livre E aí ele acaba divulgando também Nas redes sociais e tudo E trazendo mais tráfego Também é um modelo que a gente gosta muito A gente gosta muito da Mesco Eu não acredito mais Eu sei que vai ter gente me tacando pedra aqui Eu tenho clientes até que fazem Mas eu não acredito mais Muito em monetização por anúncio Por exemplo Em formas de monetização diferentes Eu acho que no final As comunidades que eu vejo ganhando mais Elas acabam trabalhando com as pessoas Com as redes das pessoas Elas têm uma dinâmica diferente Talvez eu mude essa ideia Mas é que eu já vi gente colocando anúncios E aí isso sendo uma objeção para alguém escrever Então Hoje eu não tenho muito esse formato lá Mas tem comunidades nossas Que trabalham com anúncios também Elas têm um pouco mais de dificuldade Mas estão crescendo Legal Deixa eu entrar com duas perguntas aqui Uma é da Regina Coutu Que seria legal comentar sobre a passagem de bastão Como é que eu engajo pessoas diferentes Que podem representar a comunidade Ao vez de uma pessoa sempre à frente E já vou linkar com a pergunta do Kleber Será que é um pouco Na geração de Coutu e gestão de comunidade É um pouco estranho terceirizar isso? Então como que eu faço para compartilhar Que mais gente esteja à frente da comunidade Em vez de ser uma pessoa só? E se isso não corre o risco de terceirização Para não ficar algo sem controle Ou alheio ao business? Tem um desafio aí, né? Passagem de bastão primeiro É um desafio tanto, né? Eu acho que aí Essa questão da passagem de bastão Ela vai depender muito do perfil da comunidade, né? Por exemplo Se é uma comunidade fechada Vamos dizer que você cobre Para a pessoa fazer parte Então a gestão dessa comunidade Vai estar sempre na mão Das pessoas que estão prestando o serviço Se a gente está falando de uma comunidade aberta Ou de novos Vamos colocar assim Gestores de comunidade Dentro desse grupo Acho que é muito importante Quem está na liderança naquele momento, né? Entender que a liderança Ela é situacional Ou seja Você não vai ser sempre líder Você está líder naquele momento E começar a preparar outras lideranças Para assumirem a comunidade No sentido de dar continuidade a ela Então são lideranças extremamente abertas Todo mundo pode participar As pessoas são livres para propor novas ideias Para criar outras iniciativas dentro da comunidade Que é uma experiência até que a 011 tem nesse sentido As pessoas podem criar qualquer coisa Que elas queiram, enfim E contar com o apoio da comunidade para isso Mas isso está muito baseado na cultura da comunidade Então que os líderes entendam Que eles estão líderes Que eles vão precisar preparar outras pessoas E dar suporte para elas E que isso seja feito de uma maneira muito natural, né? Então, vamos dizer assim Ensinar as regras para as novas pessoas No sentido de, olha A comunidade é aberta Ela funciona dessa maneira As nossas regras principais são essas As condutas que a gente costuma aplicar São dessa maneira E deixar que aquela pessoa, de fato Ela assuma responsabilidades ali dentro E, enfim Que ela também entenda Que é uma liderança situacional Então aí você tem essa passagem de bastão Ela tende a ser muito orgânica Muito tranquila Quando você fala de uma comunidade fechada Onde você cobra No sentido de você tem uma equipe Que é responsável por aquilo e tudo mais É possível empoderar participantes da comunidade Para que eles assumam liderança em algumas iniciativas Até porque é bom você engajar as pessoas nisso E, ao mesmo tempo, deixar muito marcado Olha, esses gestores de comunidade Essas pessoas estão aqui Estão aqui para te dar um suporte Desde que você esteja de acordo com as regras do grupo E, a partir daí, deixa fluir Para a gente tem funcionado super bem Pelo menos as experiências que a gente teve até agora Então, para mim, é uma estratégia funcional Eu tenho certeza que o Luciano tem muito mais coisas para falar Até porque eu fico muito mais no físico do que no digital Mas tem isso de terceirizar Ou fazer tanta gente engajar Tornar orgânico E perder um pouco da relevância Quando tem essa passagem de bastão para as pessoas Corre esse risco? Você acha que corre esse risco? Eu acho que corre o risco Quando não é endossado pela comunidade Pela comunidade Então, é assim Eu estou dizendo para você Que essas pessoas da comunidade Sabem falar sobre isso E elas vão comunicar livremente Então, fiquem à vontade para interagir É o tal do reconhecimento social Que a gente falou pouco antes Isso ajuda a pessoa a se sentir confortável Para escrever E participar disso E vamos dizer assim Usando o termo que o Kleber colocou aí Que eu achei um termo bacana Você está terceirizando sim Mas você não está terceirizando A ponto de ficar refém daquilo Então, é preciso que os gestores da comunidade Também gerem conteúdos Tanto para estimular as pessoas a continuarem escrevendo Quanto para mostrar que é bem ok você fazer isso E que, cara Se vocês não quiserem A gente vai continuar gerando conteúdo para vocês Mas seria ótimo se vocês pudessem contribuir E aí, esse engajamento tende a funcionar O mais importante é a postura da liderança Ser constante e ser clara Então, estamos fazendo isso Queremos que vocês participem Estamos fazendo isso E queremos que vocês participem E toda vez que alguém participar Se reconheça isso publicamente Para dar mais gás para aquela pessoa E estimular as outras também Calil, queria que você já emendasse Respondendo aqui a essa pergunta do Kleber Pensando em geração de conteúdo Gestão de comunidades Não pode ser um pouco estranho Terceirizar isso? Como fazer isso? Para que não pareça algo alheio ao business? Então, o que acontece Eu vou É que eu vou ter que separar Geração de conteúdo e gestão de comunidade Eu acho que a gestão A gestão da comunidade Ela pode Ela pode ser terceirizada Por um profissional Porque existem até Estava conversando essa semana Com o Emiliano Que estava aqui na última live Que ele está criando até uma comunidade É a tribus.co Que é para falar de gestão de comunidade Que o que acontece É uma Existe ainda Muita carência De gestores de comunidade no Brasil E aí E eu acho que isso é uma profissão No futuro Eu não acho que ela Pô, no presente, pô É, já agora É uma profissão Ela vai ser cada vez mais Difundida e reconhecida E as pessoas vão buscar Contratar E que hoje Tem pessoas que usam o nome De gestão de comunidade Para outras coisas Também E acho que Quando a gente profissionalizar mais Esse ambiente A gente vai ter gente Que vai entender mais De métrica De engajamento De De outras De outras coisas Que são mais do que Um postal Tem gente falando Que é gerente De comunidade Que faz post no Instagram Né? Só estou falando isso Assim, é muito mais É coisa das redes sociais É É muito mais que isso É saber se aquela turma Está voltando Se ela está realmente engajada Qual que é o reflexo disso Saber ROI Né? Qual que é o retorno Do investimento Que você está tendo Com aquele Com todo aquele trabalho Então, assim É uma profissão Então, eu não sou contra A profissionalização E a terceirização Da gestão Da comunidade Um dia Mas Eu sou contra A criação De conteúdo Pago Para dentro do ambiente Eu sou contra Porque eu já vi Isso acontecendo Eu já Teve uma comunidade Que estava com a gente Que ela foi crescendo Desse jeito Orgânico Essa eu não vou falar o nome Mas ela Chegou a ter 50 pessoas Escrevendo um conteúdo Relevante Num mês Quando ela viu Que tinha 50 pessoas Ela foi lá E contratou Uma assessoria de imprensa E jogou mais 100 textos Lá na comunidade Naquele mês A gente caiu A produção de conteúdo Colaborativo De 50 Para aquele mês Para 10 Porque as pessoas Elas não se identificavam Com aquele texto Formatado por um jornalista Eu não tenho nada Contra jornalista Eu só estou falando assim É um texto formal Com introdução Meio Fim Com citação De fonte Com citação Fonte Tudo Não era o estilo Daquele ambiente Entende Então assim Eu vi poucas vezes Assim Acho que quando você está Começando uma comunidade Pegar um GoToWriter Tipo Tem algumas coisas Até que Eu não gosto mais Que a gente Que são permitidas Mas O conteúdo Eu acho que Não deve ser Terceirizado Porque a troca Ali é de pessoa É de CPF Para CPF Uma comunidade Ela é composta De pessoas É de CPF Não é um CNPJ Isso que a gente Precisa deixar claro Uma comunidade Não é uma empresa Elas são vários CPFs juntos Né? E Isso da troca De Já pulando para outra Da troca de bastão Eu vejo Aquela comunidade Que eu citei Do Educadores da Beleza Eu vejo eles fazendo isso Com muita Nobreza Assim O líder Ele começou a treinar Pessoas Só que assim Ele não só treinou Ele começou a tornar Todo mundo influencer Então o líder da comunidade Quando ele abre uma live Ele tem duas mil pessoas Só que o que acontece Ele começou a fazer live Com os tutores Com os alunos Que ele queria que Um dia assumissem A posição De líder Lá dentro E hoje Essas pessoas Quando elas abrem live Elas abrem lives Para 700 pessoas Sabe? Porque elas Ele foi passando Ele não quis Ele não quis O reconhecimento Da autoridade Só para ele Ele quis Passar isso Para todo mundo E todo mundo Cresceu Todo mundo ama Mais a comunidade E ela Criou-se Os super fãs E aí Eles fazem isso Com os demais E aí a gente Cria Uma força Que a gente Não tem ideia Do que é aquilo E no final A monetização Ela reflete Todo esse trabalho Que é humano Na verdade Eu acho que tem Muito Vamos dizer assim Dos gestores Da comunidade Endossarem a comunidade E serem endossados Por ela Então é uma coisa De você reforçar Deixa a comunidade Contribuir Então Terceirizar o conteúdo Nesse sentido A comunidade Produz o conteúdo Para ela mesma E endossar essas pessoas Acho que é o mais importante De tudo No final Gerar relevância Ter a relevância Ali Esse reconhecimento Da própria comunidade É um primeiro passo É bem isso Quer emendar Falando um pouquinho Sobre comunidade corporativa Como é que vocês Vêem Uma comunidade Que é construída Dentro de uma empresa Como é que ela deve ser Quais são As red flags Estão comendo Eu vim aqui Para perguntar Só Mas é Esse é um desafio enorme Até quando a gente Falava sobre isso Numa outra experiência Que eu estava A gente conversa Aquela antiga intranet Que para muitos Ainda funciona Onde você tem Um ambiente interno De interação E conexão Que você tenta promover É complicado Trabalhar isso Porque Quando a gente olha Para o conceito De comunidade O que a gente tem Em comum Em geral Percebe-se Ou pensa-se Que são coisas Que a gente curte fazer Né Porque a gente Tem São temas gostosos Eu quero saber disso Eu quero saber Da questão da beleza Eu me interessei Por aquela que você falou Do cabelo lá Sabe Não vou olhar melhor Mas o que acontece E dentro do trabalho Ou no modelo Do corporativo Você tem um pouco Do peso institucional Em cima Então A gente percebe Quanto ela é As engrenagens Estão bem azeitadas E quanto é forçado Você interagir Usar a intranet Seja qualquer plataforma Lá para compartilhar Para consumir Para fazer coisas É difícil você Esse peso institucional Deixar a gente livre Para produzir Porque me parece Que tem sempre um viés De alguém olhando Observando Curando isso Que numa comunidade aberta Uma comunidade Que fora da corporação Parece um pouco mais livre Para você opinar Se manifestar Na corporativa É complicado Manter isso saudável Então você percebe Pouco engajamento A não ser Dentro do Instagram próprio Você vê ali A revista Caras De antigamente Foi para dentro Da intranet Todo mundo fica postando O que faz ali Para ganhar likezinhos Mas interação De fato Eu vejo que tem muito pouco É difícil Com esse peso institucional Manter É um desafio enorme Para quem carregar Essa bandeira E viu Shirley Eu acho que vai ser Bem difícil Mas também é super possível Dependendo do tipo de negócio De como é a cultura Da empresa Se ela está mais centrada Na economia digital Se ela está mais Para esse mundo digital Me parece mais fácil Quanto mais tradicional Ela for Eu acho muito complicado Você transformar É Eu acredito Quanto mais Eu já convide aqui Cinco vezes É porque É que o Covid É uma oportunidade Para isso também Tipo Acho que pessoas Começaram a entender Como usar Eu já vi fracassos Enormes Em comunidades corporativas Que virou lugar De marcar o churrasco Não é só Não existia a troca Vi já Muita comunidade Que tinha Um trabalho Que não era Autêntico Né Porque era Tudo top down Você tem que escrever Tipo Então os departamentos Tinham que produzir Vi já isso também Eu conheço até casos Que virava uma meta Oculta Dentro dos departamentos Sabe Tem que botar lá E porque a gente Precisa mostrar O que a gente está fazendo Porque só os outros Mostram E a gente não mostra nada Então Tem até isso E já vi Comunidades corporativas Também Que conseguiram Inclusive Trazer os clientes Para dentro Aí eu vou citar A comunidade Sebrae Tipo A comunidade Sebrae Teve 15 mil Cadastros ontem De pessoas Que foram lá Ler um texto De uma pessoa Que escreveu Sobre as novas Os novos jeitos De lidar Com Com As novas formas De lidar Com os profissionais Não Escreveu sobre a lei Sobre lei Sobre quais são as leis Que caíram E os decretos E o que você podia fazer Para lidar com seus funcionários Na relação do trabalho Ela conseguiu O Sebrae Eu acho que A comunidade Sebrae Com o BR Ele conseguiu fazer Uma boa Uma boa união Entre consultores Clientes E aí É também O time interno Da casa Cada vez mudando mais Eu vejo cada vez Eles olhando mais Para isso O desafio Numa comunidade Empresarial É que é muito difícil Você nichar Que nem logo no começo Eu falei Por exemplo O que eu acho De mais bonito No Educadores da Beleza Ele começar nichado Em um aspecto Do cabelo Numa comunidade Empresarial É muito difícil Nichar Então você acaba Falando de muitos assuntos E aí parece que é mais difícil Você engajar nos assuntos Mas é porque O engajamento Ele está disperso também Em vários tipos De departamentos Assuntos Tudo rolando junto Então é um bom desafio Mesmo Criar um bom desafio Legal Só citar aqui O Caio Vinícius Fez algumas Deu algumas referências Para a gente De livros também Que estão em português Que são boas referências E o Carlos Magno Citou ali Quando a gente fala De material Sobre comunidades Um pouco Citou o Google Fora Startups Também tem um Playbook para isso Lilian Esse assunto Que você estava Falando aí Caio Justamente Dessa comunidade Que você citou De começar nichando Acho que é um pouco O que a Elaine Está perguntando Como faço Para começar A criar uma comunidade De pessoas Que querem destravar Nos vídeos Quais são os pontos Principais Que precisa pensar Na formatação Aliás Na formação De uma comunidade Ou cria um sub-tema Acho que vai ao encontro Do que você estava falando Começar nichando E tudo mais Você vai Já destravar No vídeo Já é um bom Eu acho que ela Está falando assim Para as pessoas Aprenderem a se comunicar Melhor No vídeo Então já é um bom tema Eu não faria um vídeo Uma comunidade Do tipo Saiba fazer tudo Com vídeo Edite Sabe Faça efeito E aprenda a falar Eu acho que só Se você criar uma comunidade Só Desse Desse nicho Você já começa Já fica fácil Criar conteúdo Específico Sobre isso Já fica fácil Você Trazer psicólogos Trazer pessoas Que são referências E aí começar Na verdade Na hora que você Começar a chamar As primeiras pessoas Você não vai chamar elas Para escrever um conteúdo Você vai chamar elas Para escreverem Um conteúdo por semana Existe o jeito certo De pedir esse conteúdo Você não vai chegar assim E falar assim Ah Eu tenho uma comunidade De destravar Nos vídeos Você pode ir lá Escrever A pessoa vai falar Posso Mas se você falar assim Você pode escrever Sobre isso Isso Que eu sei Que você sabe E me entregar Até sexta Porque eu queria Entregar para a comunidade Na terça Sabe Se você começa A dar dia Brifar E aí você começa A criar esse engajamento E aí você começa Existe E aí uma pessoa escreveu A gente tem uma A gente tem um BI lá Que ele fica fazendo Pesquisa de tudo Então assim Uma pessoa escreveu Se vocês não comentarem Aquele texto Vocês perderam Um super fã Para o resto da vida Tipo assim Uma pessoa escreveu O gestor tem que comentar Pessoas tem que ler Você tem que O seu trabalho A gente diz lá na empresa Que não é o conteúdo Que é rei É o comentário Que é rei Porque o comentário Ele que faz Com que a pessoa Se sinta livre E reconhecida E faz com que Ela escreva de novo Em muito pouco tempo Então o seu objetivo Primeiro é convidar pessoas E depois comentar E divulgar E dar autoridade A essas pessoas Que estão escrevendo Tem todo Tem um playbook Lá para fazer isso Legal O Kleber traz Um outro questionamento Aqui Sobre liderança Comunidades abertas Pode ser uma Comunidade Pode ser que uma comunidade Fique um tempo Sem liderança Como escolher um líder De comunidade Sem parecer que é Um emprego Ou que tenha Peso grande Eu já emendo Aqui também Essa questão Do vínculo Do community manager Do líder Da comunidade Com a comunidade Porque às vezes A gente personifica Muito no indivíduo Que é o líder E aí Essa característica Do indivíduo Fica muito forte Dentro da comunidade Até o ponto De eventualmente Não ter essa pessoa Mais ali E a comunidade Se esfacelar Então como é Que a gente consegue Ter a comunidade Bem envolvida Como é que Esse trabalho Ele até cita O pessoal da 011 Que tem A frente ali Ou os vários rostos Ali à frente Da 011 Sem ter necessariamente Personificado No indivíduo Essa comunidade Como é que é A 011 Eu sou uma grande Entusiasta De comunidades abertas É uma das coisas Que eu tenho Dedicado bastante tempo Para estudar E eu percebo assim As comunidades abertas Elas têm A definição Que o Luciano deu Foi perfeita É de CPFs Para CPFs Então você tem Um monte de pessoas Envolvidas Num monte de startups Um monte de players Um monte de atores Dentro desse ecossistema Mas na verdade Quem está ali São as pessoas Eu posso representar 80 milhões de empresas De CNPJs Mas se eu estou ali O membro da comunidade É a Laura Isso é um ponto importante A ser observado A outra questão E aí Pode chamar de crença pessoal Eu não acho que Um líder olha Para uma pessoa No meio da comunidade E fala Você Você é o próximo Vamos lá Vou te preparar Não é bem assim Até porque Se há uma questão Como o Kleber colocou Que não é um emprego Então não dá Para você exigir Que a pessoa De fato Seja treinada Para isso E esteja ali 24 horas por dia Para dar suporte Para a comunidade A grande questão aí É Identifique as pessoas Que estão engajadas Que se relacionam bem Com outras pessoas E que estejam dispostas E com tempo livre Para fazer isso Assim Cara Eu não vou dar conta Desse evento aqui Que putz É uma iniciativa Que a gente faz todo mês Eu sei que você sabe Fazer com uma mão Amarrada nas costas O que você não Você pode fazer para mim Que é um pouco Do que o Luciano Colocou Na última pergunta Até Porque o evento É na Sei lá Na quarta E a gente precisa De isso pronto Até segunda E tal coisa E divulgar Se a pessoa está engajada Ela vai fazer E não é um emprego E não é nada disso O que é muito importante É uma comunidade Aberta Ela tem que ter Muitas caras Primeiro porque ela é aberta Então não há a hierarquia E segundo porque Quando um falhar No sentido de não poder Então putz Tive uma emergência pessoal Não estou afim Não posso N questões que sejam Você precisa ter outras pessoas Para dar respaldo Para a comunidade E suportar ela E aí de novo É uma crença pessoal Uma comunidade sem líder Como você colocou Como ela vai se desfacelar Não importa Ah é uma comunidade Pode ficar sem líder Por um tempo Cara Se ela está sem líder Por um tempo É porque você tem 100% de pessoas Desengajadas Significa necessariamente Para não é mais uma comunidade Portanto Temos aqui um problema A questão é Como eu Vamos dizer Que estou líder Nesse momento Começo a preparar Outras pessoas Ou a engajar Outras pessoas Estimular essas pessoas A me cobrirem Ou me ajudarem Ou já fazerem coisas Pela comunidade Pensando principalmente Em quando eu não puder Mais estar lá Para suprir Essa necessidade do grupo Ou quando eu não quiser Também Porque se é uma coisa Situacional e voluntária Uma hora eu não vou querer E aí Dá esse Exato Eu enxergo Comunidades abertas Como Tudo é transitório E tudo é muito fluido Então Eu estou líder Eu estou participando Eu estou interessado Ou eu simplesmente Não tenho interesse Naquele assunto E não vou me manifestar E pronto Acabou E está tudo bem Só que o grupo inteiro Precisa estar ciente disso Que não é porque Alguém assumiu a liderança Em um determinado momento Que a pessoa é Proprietária A única voz E decide quem são os próximos Isso é um erro Em comunidades abertas Que além de ser recorrente É um tiro no pé É a hora que aquele cara falhar Que ele não puder Por qualquer razão que seja Acabou E a comunidade não pode ficar sem o líder E o líder tem que surgir naturalmente Então é um jogo de equilíbrio Bem complicado Em comunidades abertas Como é que é Calil Para você Não, ela fala Já Eu queria aproveitar A gente tem essa pergunta Da Sabrina E depois a gente vai entrar Vai falar rapidamente De métricas Porque a gente já está Com o nosso tempo estourado A Sabrina Ela pergunta Em meio a esse boom De informações E restrição econômica Quais as estratégias A considerar Para a gestão de comunidade E de conteúdo Fechado e aberto De comunidades Que precisam crescer agora Ou seja Estamos falando aí De crise Como é que eu cresço Minha comunidade na crise Nossa, então Eu não sei se você estava No começo da live Eu não sei se eu falei isso Também aqui Porque a gente estava Papiando antes Mas as nossas comunidades Elas triplicaram De acesso De conteúdo De venda de cursos De venda de assinatura De Todos os nossos números Eles Eles inflaram De forma significativa Depois do Exatamente Nesse momento Porque as pessoas Elas precisam Nesse momento Elas estão Em casa Elas precisam Consumir algum tipo De material E elas estão Consumindo Esse material Algumas pessoas Que podem fazer Cursos Treinamentos Estão fazendo Porque Especificamente Na Duopana A gente cria Esse ambiente Aberto E a gente ensina E os líderes Eles treinam Outros líderes Para que um dia Essas pessoas Também Monetizem De alguma forma Algum curso Dentro da comunidade Então E aí Está um ganha-ganha Muito Tem um ganha-ganha Muito Que está sendo Muito benéfico Para todo mundo Que faz parte Das comunidades Que a gente Que a gente Cria Eu não acho Que é um momento De crise Para se criar Uma comunidade Online E para se trazer Tráfego E para se vender Curso Ou assinatura Eu acho Bem diferente Disso Eu acho Que a crise Está estabelecida No país Eu tenho Comunidades De donos De loja Que estão Sofrendo muito Eu tenho Comunidades De redes De loja Eu tenho Comunidades De muitas Empresas Que estão Sofrendo muito Eu sei Eu tenho Muita Muita Eu dedico Uma parte Do meu tempo Para ajudar Pessoas Que eu sei Que não tem Outra saída A não ser A gente ir lá E acolher Dar uma cesta Básica mesmo Ajudar Mas eu não Acho que As comunidades Estão sofrendo Isso agora Assim As online E uma coisa Também que não Dá para esquecer É assim A gente está falando Comunidade online Mas aquela A relevância Que você quer levar Para online O que você quer gerar De certa maneira Ela já existia No offline Então essa Essa questão De evoluir Para online Como é que eu engajo E tudo mais Não dá para esquecer Que nessa migração A gente já deveria ter tido Ou deve ter Algum tipo de história Já no offline Eu já tenho uma base De clientes Uma base De relacionamento Tudo isso Mas já é um público inicial Que eu posso subir Para online Então dá para começar Do zero Claro São questões Mas para você migrar Você migra De algum lugar Para online Então muito provavelmente Você está no offline Com algum tipo De trabalho Que foi impactado Que agora Você precisa subir Para online Então não dá Para desconsiderar A jornada anterior De offline Porque isso é uma Plataforma É uma base Tem uma jornada Experiência Aprendizado lá Que já é um bom site Para começar A subir isso Para online Aquilo que você já Fazia no offline Não é muito Sair do zero Nesse caso Eu queria comentar Rapidamente Aqui no distrito O que a gente sente É que nessa passagem Da parte que era Offline Da nossa comunidade Para o online Claro que a gente Foi aprendendo ali Muita coisa Muita coisa A gente só Na verdade Impulsionou mesmo Mas o que a gente Percebe É que também Claro Mudam um pouco Os perfis Das pessoas Que se engajam mais Então não necessariamente Uma pessoa que engaja mais No offline Ela vai ser tão engajada No online Tem um pouco disso E eu acho que Quando você tem Uma transformação dessa O mais importante É você conversar Com a sua comunidade Para entender O que a sua comunidade Precisa naquele momento Então se o momento mudou Provavelmente as pessoas Da sua comunidade Também estão Num momento diferente E aí é hora De você voltar Para elas E perguntar Qual é o seu momento O que essa comunidade Precisa agora O que você acha disso Laurinha? Eu Cara Assino embaixo Acho que é isso mesmo Só que Eu acho que a comunidade Ela está mudando o tempo todo O que acontece muito Em comunidades abertas Em algumas que eu tenho Que eu tenho analisado Acontece assim A pessoa que está Na liderança Nem sempre dá conta De cuidar das iniciativas E acompanhar Essa mudança de comportamento Da comunidade Então algumas vezes Você tem esse Esse pequeno compasso Aí né Então puxa Agora a gente está discutindo O tema A Mas a comunidade Já está querendo falar Do tema C Então acho que Essa troca de informações E esse feedback Do líder com a comunidade E da comunidade com o líder Ele precisa ser constante Então o líder precisa estar Vamos dizer assim Antenado né Então sempre ouvindo O cercado de pessoas Que também estejam Ligadas aí Eu acho que é muito do líder Se conectar com superfãs Por exemplo Que eu acho que Superfã é uma definição Incrível para isso De ouvir Porque esses são os caras Que vão filtrar as informações E trazer Os feedbacks né Ajudando o líder A se manter atualizado E essa troca Tem que ser constante Voltar para a comunidade E ouvir o que ela precisa É o único Eu ia falar a melhor forma Mas para mim É a única forma De você de fato entender Como manter essas pessoas Engajadas Dá trabalho? Muito Por isso que o Community Manager Por exemplo É uma figura tão importante Dentro da comunidade Sendo funcionário Ou uma pessoa participante Porque enfim É uma pessoa que gosta Do que faz ali Então é a pessoa Que vai estar ali Ele é um funcionário Que é um superfã né No final Então ele está acompanhando As coisas todas E fazendo essa informação Ventilar Para ajudar Porque a comunidade Se desenvolva melhor E ao mesmo tempo Ajudar e manter as regras Do grupo Estou de bola Vou pedir para o Calil A gente vai entrar Já em métrica Vou aproveitar Para pedir para o pessoal Avaliar a gente Eu coloquei ali no chat O link Do nosso NPS Que é uma das nossas métricas Já entrando nesse assunto Quer falar com a pergunta Da fábrica de empreendedores Para a gente Eles estão desenvolvendo Um app lá E a pergunta deles É a seguinte Como é que Nós mensuramos Esses indicadores De gestão de comunidade Já vou emendar Também o Guilherme O Guilherme Fez essa pergunta também Como engajar As comunidades no início E quais métricas Acompanhar Então para a gente Começar a falar De métrica Quais são as principais De engajamento Para a gente poder medir Então vai depender Muito de cada comunidade Qual que é o objetivo Quando você trata Você cria uma comunidade Você define o nome A proposta de valor Qual a transformação Que você entrega Cria uma hipótese Complementando até A última resposta Uma comunidade É uma startup Você vai validar a hipótese Para aquela persona E vai entender Se aquilo está valendo ainda Pegar dados Colher dados E transformar Aquele dado em ação E aí você vai Voltar e fazer mudanças Na sua comunidade O que acontece É que por exemplo A gente tem comunidades Que nem hoje Eu trouxe muitas comunidades Numerosas 180 mil médicos 60 mil Cabeleireiros Mas a gente tem Centenas de comunidades Que tem 200 pessoas E as comunidades De 200 pessoas Elas são tão valiosas E tão importantes E tão lindas Quanto as de 60 mil Porque assim Às vezes o objetivo Daquela pessoa A gente tem uma comunidade Que o objetivo dele Era ter 200 pessoas Quando ele fez 100 Que eram pessoas Muito nichadas E específicas Quando ele fez 100 Quando ele conseguiu 100 pessoas Daquela profissão Daquele nicho O que ele queria Ali dentro Ele quase deu uma festa Sabe Ele fez Ele comemorou Ele foi pra Levou Fez uma festa Mesmo com essas 100 pessoas Porque ele tinha 50% do objetivo Total dele Né Então assim É Então não é O número Por exemplo De inscritos Não é uma métrica Quem vai definir Se isso é uma métrica É o seu projeto Né Quem vai definir Qual que é o número De pessoas entrando por dia É a sua É o seu projeto De novo Algumas coisas De engajamento Elas podem ser iguais Para todo mundo Dependendo do público A gente sabe Que tem públicos Que Nichos Que você tem mais facilidade De De fazer As pessoas se abrirem E interagirem Então assim A gente tem comunidades Na área da saúde Por exemplo Que tratam de programas pessoais Que as pessoas Escrevem livros Diariamente E elas se abrem Agora se você precisa De uma comunidade De um texto técnico Se você precisa De um advogado Mesmo sendo um cara Que escreve o dia inteiro Mas se você precisa De um texto técnico Você vai ter mais dificuldade Do que um texto É De um texto De algum texto Que ele Ele é emotivo Ou que a pessoa Ela vai gerar ali Do momento Que ela está passando Então assim A gente pode falar De vários tipos De métrica aqui A gente tem métrica Por exemplo De número de pessoas Que a gente Precisa conquistar por dia De textos Que a gente precisa Por semana De comentários Que a gente precisa No texto De compartilhamentos De likes A gente Likes Compartilhamentos A comunidade Ela não se dá Só Naquele ambiente Que é a comunidade Por exemplo Que é Que é onde Ficam os textos A gente tem que ver A interação E como está O engajamento Da comunidade Também Nas redes sociais Então você tem Todas as métricas Das redes sociais Também Você pode ter métrica De indexação No Google Então quantos textos Você já conseguiu indexar Quantos estão Na primeira posição Eu posso citar aqui 50 métricas A questão é que Qual que é O propósito Qual que é o motivo O que faz sentido O que faz sentido Para aquela comunidade O que Por que que você Criou aquela comunidade Qual o seu objetivo Qual a transformação Que você está oferecendo Para as pessoas Que estão lá Do outro lado Que estão participando Daquele ambiente E acho que o mais importante É isso Ficar muito clara A transformação Sabe Eu já vi comunidades Inclusive Que erraram o nome Tipo elas Começaram com o nome Errado Porque elas estavam Elas Esse nome Era Fazia sentido Para a pessoa Que estava criando Mas não fazia sentido Para o que as pessoas Que estavam Queriam E aí a pessoa Quando começou A validar Percebeu isso Trocou o nome E a comunidade Começou a florescer Então às vezes Você erra o nome Do domínio Do ambiente E você Estraga tudo Sabe Então assim Se ela Não faz sentido Para quem participa Ela não faz Ela não faz Sentido Para ninguém A comunidade Não se dá Então A gente pode Citar algumas métricas Aqui Eu acho que todo mundo Pode citar algumas métricas Mas Eu acho que Numerar elas Depende Do tipo de comunidade Como você quer montar E o seu objetivo Legal Laura Algo a complementar O cara é o mestre Não tem nem graça Então vamos falar Um pouquinho De ROI A Juliana Aqui pediu Para falar um pouquinho Sobre essa ideia De ROI Das métricas Como é que a gente Como é que a gente Percebe o retorno mesmo De ações De rituais Os números Da comunidade Laurinha Então A gente Como é que você Você mostra De repente Se é uma comunidade Corporativa Ou se tem Patrocinadores Ou qualquer coisa Nesse sentido Como é que você Mostra o retorno Sobre o investimento Feito em relação Àquela comunidade É Aí pegando Pegando um pouquinho Do que o Calil colocou Eu acho que Nesses casos De comunidades fechadas Onde você precisa De fato Mostrar valor Para as pessoas Que estão envolvidas ali Enfim Para os contrapartistas Também Aí você precisa De fato Trabalhar métricas Mais específicas Então Se a gente está Trabalhando Por exemplo Uma comunidade Corporativa É muito provável E aí obviamente Depende da empresa Que ela queira saber Por exemplo Quantas interações Tem em média Quantas pessoas De fato Estão mais engajadas Se tem geração De conteúdo Se não tem Quanto tempo A pessoa fica lá dentro Esse tipo De métrica Tem Tem bastante valor O que a gente Usa Nas redes Da Sol Que é onde A gente faz Essas gestões De comunidades Fechadas Principalmente Para Coworkings Eu não sei se foi Travei Mas Para Coworkings O que a gente faz É o seguinte A gente calcula O número de volume De negócios Gerado Então a gente Não precisa saber Quanto o cara Transacionou Mas a gente Mas a gente quer saber Se ele transacionou Ou não E se possível Obviamente Uma ordem de grandeza Sem valores exatos Nada Nada em cima disso Outra coisa Que a gente avalia É o que a gente chama Apesar de não ser O nome mais correto É o LTV dele Dentro da comunidade Então quanto tempo Ele está ali O que é que ele está fazendo Mas não Fazendo tipo Ah, ele entra no grupo E dá bom dia Não, não é esse site Não, pelo amor de Deus A gente A gente O nosso site Não está pronto ainda Porque o domínio A gente precisou mudar Meu Deus Essas coisas Que a gente mede São para mostrar Para a rede Que tem valor Você fazer parte Então o número De pessoas Estão ali dentro Como é que elas Interagem Conteúdos gerados E principalmente Conversão Isso vai variar Bastante De uma rede Para outra Mas o que é Importante Eu acho que Do ponto de vista De ROI É entender Se o community manager O NPS É um fator legal Se o community manager Está ali dentro Agregando Ou atrapalhando Eu acho que isso é fundamental Porque você está investindo Naquele profissional No final das contas Se existe de fato Um fit Entre o que você oferece Para as pessoas Que você entrega Então, por exemplo Se eu ofereço para você Geração de negócios Eu só estou entregando Um monte de propaganda Não é isso Que eu estou fazendo De fato Então Essa adequação É importante usar Para medir Porque No final Essas métricas Também precisam ser mostradas Para a comunidade Para que ela entenda Enfim Para que você veio Então A gente trabalha Bastante nisso E a métrica Que a gente Que é a métrica do coração É entender Quanto tempo o cara Fica com a comunidade Que é uma métrica Que vai ser construída Ao longo do tempo Então se o cara É cliente Daquele espaço Há cinco anos E quando você Põe ele para dentro Da comunidade Ele simplesmente Não interage Para a gente O tempo de vida dele Ali dentro é zero Porque ele nunca interagiu Quando você coloca Ele para dentro Você tem que acompanhar Até o primeiro sair Para você começar A criar essa média E é um pouco Mais trabalhoso E no ponto de vista Da comunidade corporativa Uma coisa que a gente Mede bastante Não é a geração De negócios Mas a gente mede muito O número de conversas Orientadas para Cara, tive uma ideia E vamos marcar uma reunião Para falar sobre isso Porque isso são coisas Que chamam a atenção Dos gestores Principalmente quando é A área de inovação Boa Calil, complementar Alguma coisa sobre Roy? De todas as métricas Que ela falou A única que a gente Mede a mais Também é o tempo Que a pessoa fica Por visita A gente tem Tem algumas comunidades Que a gente consegue Segurar uma pessoa Até 15 minutos A gente consegue Segurar um tempo Quase um tempo De uma rede social Hoje Mas as outras métricas Acho que ela listou todas O Roy Como as comunidades Nudopana O fim Você cria Comunidade aberta Mas é para gerar Um ambiente De conteúdo exclusivo O que é diferente Do nosso ambiente É que o conteúdo Exclusivo Na nossa proposta De valor Ele não é criado Só pelo líder Da comunidade A gente permite Que pessoas Que fazem parte Da comunidade São ativas E estão criando Conteúdo Uma hora Subam seu conteúdo Exclusivo E monetize com isso Então a gente Então a gente é um marketplace De conteúdo A gente é um marketplace De cursos E assinatura Então eu posso ter O ambiente Fechado Da pessoa Que é o líder Que criou a comunidade De assinatura E eu posso ter De uma pessoa Que virou um líder Lá dentro E acabou O relacionamento Com outras pessoas E acaba criando Um curso Que não é concorrente Com o líder Mas que faz sentido Para outras pessoas A gente acredita muito No formato De assinatura Hoje As nossas comunidades Antes elas eram Exclusivas de venda De cursos One time A pessoa pagava O curso Fazia E depois A gente começou A perceber Que as pessoas Ficavam por muito tempo Na comunidade A gente podia Fazer um preço menor Do que o valor Dos cursos Que a gente vendia E cobrar por assinatura Isso deu muito certo Então quando a gente fala De SaaS Aí a gente tem Um monte de métrica Para medir De CAC ROE Tudo Dentro de cada assinatura Então sim São diferentes São diferentes formas De medir Mesmo Então quando eu estou Eu faço A gente faz análise Do ROE Muito pelo Pelo valor Mesmo que a comunidade Está gerando De monetização De valor real A gente tem comunidade Hoje que fatura Meio milhão Em venda de curso E assinatura Tem comunidade Que vende 200 mil 100 mil Tem comunidade Que vende menos Mas isso é ok Também Para a pessoa Que está gerindo ela O importante É que a gente acredita Nessa A gente acredita Todo mundo Tem que ter a chance De ganhar Numa comunidade Criada pela gente Então Esse é um diferencial Também Acho que vale a pena Pensar Muito bem Muito bom Bom Mais uma vez Vou pedir para vocês Preencherem nosso NPS A gente já está caminhando Para finalizar Posso preencher também? Claro Claro né Não me xingando Você pode Eu adorei Eu adorei hoje Aqui Todo mundo Que bom Passou rápido Né? É linda Com mim A gente ficava Três horas aqui É melhor papo É papo de comunidade Aliás Vou aproveitar Para dar um recadinho Para todo mundo Aqui O próximo talk Não vai acontecer Daqui a 15 dias Porque daqui a 15 dias Estaremos nós quatro No Community Summit Que vai acontecer Nos dias 4 e 5 De maio Online Mais informações Em breve Tá bom? Calil Super convidado Laura também Está na organização Aí junto com a gente Com a Meli também Estaremos todos lá Com vários convidados Especiais Depois a gente Manda mais informações Para vocês Então a gente teve A primeira edição Do Community Summit Aí no começo do ano E agora A gente vai fazer Um online Online e totalmente De graça Para todo mundo Fiquem ligados aí Muito bem Eu amo Calil Laurinha Queria pedir Para vocês fazerem Os comentários finais Aí já falando Um pouquinho Do site de vocês Onde que a galera Acha vocês também Aí o pedido E tudo mais Para a gente Poder finalizar Bom Eu Eu só posso Agradecer Acho que esse convite Foi maravilhoso Estava precisando Falar sobre Comunidades Que a gente Vive isso Mas são poucas As oportunidades Que a gente tem De compartilhar A técnica Vamos dizer assim Falar sobre os bastidores De como as coisas Funcionam Convidar todos Enfim Fiquem à vontade Para me adicionar Nas redes Estou como Laura Gurgel O site da Soul Ainda não saiu Mas estamos quase lá Vai ficar lindo Essa coisa de louco E o site do clube A gente está focado ali Na parte de co-working Mas a gente pode Oferecer o apoio Para todo mundo Que precisa Principalmente Que está nessa fase inicial Aí de geração Das empresas Para que esses empreendedores Tenham mais sucesso Se conectem com o ecossistema Fora isso Venham ao Community Summit Virtualmente Porque é para ficar em casa E se engajem O máximo que vocês puderem Porque o maior valor Que a gente traz Para a comunidade É a retribuição Do valor que ela entrega Para a gente Então Se vocês puderem Enfim Entregar para a comunidade Tudo aquilo que ela significa Para vocês Acho que é a melhor oportunidade Inclusive De receber Tudo aquilo que você espera Que a comunidade te dê É um ciclo vicioso Tão bom E sugiro que aproveitem Muito bem Não pode terminar com é isso Não pode terminar com é isso Bom É o meu LinkedIn Luciano Calil Insta O resto é Lucalil Duopana O site no Brasil É br.duopana.com Pode acessar lá E pedir para conversar Com um especialista Que é super acessível Para qualquer pessoa Criar uma comunidade A gente tem Muitas coisas acontecendo A gente tem novidades Que a gente vai falar Essa semana Sobre A Duopana Está passando por Transformações Se unindo com outras empresas Tem cursos aí Da Agony Economy Saindo também Tem Tem outras Outras iniciativas aí Com outras grandes Empresas Com influencers E a gente vai Comunicando a todo mundo Bom É isso Me segue lá Na rede social Que você vai acabar sabendo E faça parte do Duopana Também Espero você Amanhã tem novidade Sabendo que amanhã tem novidade Vamos acompanhar Todo mundo online Né? Acompanhando Eu não posso falar hoje Que tem exclusivo amanhã Senão eu já falava Mas eu vou deixar todo mundo curioso Mas a Duopana Vai passar por uma transformação Incrível amanhã Muito bom Já estou curioso Vou esperar da meia-noite Vou ligar para o Calil Para perguntar Eu também quero agradecer Agradecer a Laurinha Agradecer a Calil É fantástico A experiência de vocês Agrega demais São duas referências mesmo E fico muito feliz De trazer a interação da galera E como o papo fluiu Bem tranquilo O tempo passou A gente Atrapolou um pouquinho Mas foi De super valor Então vem o Community Summit aí Na primeira semana de maio Eu já vou dando Os agradecimentos A todo mundo que acompanhou O pessoal aqui de Curitiba Do Paraná Né? E Lilian Obrigado mais uma vez Por partilhar De mais uma live Tá? Comele, meu parceiro Obrigada Mais uma aí Laurinha Luciano Eu sou Muito honrada Em receber vocês aqui No nosso talk Fã demais de vocês Tamo junto aí No Community Summit E vamos continuar Caminhando junto Para construir Comunidades incríveis Beijo, galera Até o Community Summit Dia 4 de maio Aguardamos vocês Hashtag Fica em casa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau